Uma estação de serviço está a abastecer o seu tanque de combustível. O volume, V, do combustível no tanque depende do nível a que se encontra, n. De acordo com a função, V de n é igual a 4 vezes 3n² mais 5, isto tudo elevado ao cubo, onde n é medido em metros. Supõe-se que o nível a que o combustível se encontra depende do tempo, t medida em horas, de acordo com a função, n de t é igual a 1 sobre a raiz quadrada de 3, vezes a raiz quadrada de t menos 5. Isto faz sentido, porque se estou a abastecer um tanque, um tanque que armazena combustível, ao abastecer, o nível a que está o combustível vai depender do tempo. E, em seguida, o volume vai ser dependente desse nível. Usa uma função composta para representar o volume de combustível no tanque em função do tempo. Apresenta a tua resposta na forma mais simplificada possível. Então, deixem-me recorrer ao meu bloco de rascunho. Como podem ver, já aqui tenho escrito as duas funções do exercício. Esta é a do volume em função do nível de combustível e esta é a do nível de combustível em função do tempo. Se quisermos ter volume em função do tempo, o que realmente queremos fazer é descobrir v de n, que, na verdade, é v de n de t. V de n de t. Isto sim, dar-me-á o volume em função do tempo. Então, trata-se de substituir todos os n que tivermos por esta outra função, que nos indica como é que n varia com o tempo. Vamos fazer isso. V de n de t vai ser igual a 4 vezes 3 vezes n². E agora, em vez de escrever n², vou escrever antes isto tudo aqui. Então, 1 sobre a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de t menos 5. Isto tudo ao quadrado mais 5³. Eu realmente espero que isto se vá simplificar de uma forma razoável, digamos. Muito bem, então, isto vai ser igual... Isto vai ser igual... Vamos ver. Ao fazer este quadrado aqui, e acho que consigo fazer tudo de uma vez, isto vai ser 4 vezes 3 vezes isto tudo ao quadrado. Isto tudo ao quadrado. 1 sobre a raiz quadrada de 3² vai ser 1 terço. E, em seguida, a raiz quadrada de t menos 5 ao quadrado vai ser t menos 5. E depois, claro, temos mais 5³. Então, aqui, 3 vezes 1 terço, isto vai ser igual a 1. Por isso, ficamos com... Isto é igual a 4 vezes t menos 5 mais 5. Isto realmente vai simplificar-se. Mais 5. Isto tudo ao cubo. Vamos ficar com 4 vezes t ao cubo. Então, deixem-me clarificar. Isto é agora v, é o volume em função do tempo. Podemos agora dizer que esta é a função v de t. V de t é 4t ao cubo. Mais uma vez, isto é o volume em função do tempo. Se me derem um instante de tempo, consigo determinar o volume que o combustível ocupa nesse instante. 4t ao cubo. Escreve-se assim na resposta. Como podem ver, aqui aparece corretamente. E depois, este exercício tem uma segunda parte. Qual o volume de combustível no tanque, em metros cúbicos, ao fim de 2 horas? Arredondo o resultado às centésimas. Bem, 2 horas, isto significa que t é igual a 2. Pois dizem-nos que t é medido em horas. Quando t é igual a 2, o volume vai ser 4 vezes 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8 e 8 vezes 4 é 32. Vamos verificar a nossa resposta. E está certo.